Começa agora o programa de Isidore, o prefeito e a Neuza Coronel. Durante a pandemia, a prefeitura gastou milhões de reais em obras, enquanto milhares de soteropolitanos perdiam empregos e negócios. Como o concreto não enche barriga, a pergunta que fica é, essa gente toda vai viver de quê? Para cuidar de gente, vamos nos cercar de especialistas, pessoas preparadas e experientes em todas as áreas. Cuidar de quem gera emprego é um dos nossos compromissos. Proposta de Isidore e Eleuza Coronel. Moratória para empresas que contraíram dívidas fiscais no período da pandemia. Quem deve, só vai pagar como puder. Isidore, o prefeito 70, vice Eleuza Coronel. Vamos cuidar de gente.